Eu sou o Paulo Barcelos, fui campeão mundial de bodyboard, campeão de pipeline e no final da minha carreira, na minha aposentadoria, eu fiquei naquele meio perdido como todo atleta e o Gustavo Camarão, que é outro fotógrafo, falou Paulo, entra na água e aí a história começou, eu virei fotógrafo aquático, já estou no 12º ano de fotografia. E aí eu fui migrando de fotógrafo para videomaker e de videomaker para fotógrafo e volto para videomaker e fotógrafo. Eu gosto de dizer que eu amo fotografia aquática, imagens aquáticas e esse é o que eu faço para viver e realmente eu coloco toda a habilidade que eu tenho da época do bodyboard para produzir essas imagens incríveis que vocês costumam trazer um pouco do mar para as pessoas que não estão muito acostumadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.